A paz do Senhor Jesus. Eu estava a pensar, né, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ó, Jesus para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, ele é, Jesus é a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura, né? Para o morto, Jesus é vida, né? E para você, o que é Jesus? Jesus é tudo, irmão. Jesus é tudo para nós. Eu falo mais uma vez, não desista dos seus sonhos, não desista da sua caminhada, porque ele é fiel para te abençoar. Até hoje ele tem te abençoado, então não desista. Seja fiel, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém?